Quando você ver uma sarça inocente queimar Por não suportar o poder da presença de Deus Não pense que será ceifada, pois seu Criador não irá permitir Mesmo ardendo em chamas, a sarça não vai se consumir Quando você ver o holocausto da fé de Abraão E nela deitado um servo esperando seu fim O selo não será ceifado, pois seu Criador não irá consentir Onde está a presença de Deus, só a vida consegue existir Quando a glória de Deus se aproxima, o deserto floresce Porque a vida ouvindo a voz do Criador lhe obedece Ninguém pode sondar os caminhos e Deus é mistério o que vai fazer Mas no fim da história o milagre vai acontecer Quando você ver o holocausto da fé de Abraão E nela deitado um servo esperando seu fim O selo não será ceifado, pois seu Criador não irá consentir Onde está a presença de Deus, só a vida consegue existir Quando a glória de Deus se aproxima, o deserto floresce Porque a vida ouvindo a voz do Criador lhe obedece Ninguém pode sondar os caminhos e Deus é mistério o que vai fazer Mas no fim da história o milagre vai acontecer Quando a glória de Deus se aproxima, o deserto floresce Porque a vida ouvindo a voz do Criador lhe obedece Ninguém pode sondar os caminhos e Deus é mistério o que vai fazer Mas no fim da história o milagre vai acontecer Mas no fim da história o milagre vai acontecer Vai acontecer E aí E aí E aí